Olha só aí pessoal, hoje aqui no canal da Moriane, o que nós estamos fazendo filha? Hoje, na verdade ontem eu ganhei esse kit aqui, de ciência, de alquimia, a gente vai fazer uns experimentos, a gente já começou aqui, mas a gente vai terminar isso aqui. Primeiro a gente já colocou 3 gotas só de água. 10 gotinhas, né? Então estamos aqui com o kit de alquimia que a Moriane ganhou, da avózinha dela, e nós estamos fazendo a experiência aqui, ó, essa aqui, ó, indicador de ácido base 2. Então inicialmente ela colocou 10 gotinhas de água aqui nesse tubinho de ensaio, então vamos aí parte a parte. Agora nós vamos aqui para a segunda parte, 5 gotas de hidróxido de cálcio. Então ela vai adicionar 5 gotinhas aqui. Dá uma apertadinha de levezinho, que vai ser uma gotinha. Ele tá ficando rosa. Tá bom. Isso, agora a solução ele tá ficando rosa, vai dar uma leve misturada. Aqui, ó. Misture levemente os líquidos com a ajuda da haste plástica. Agora em outro tubo de ensaio, você vai colocar 10 gotinhas de vinagre, ou seja, nesse tubo de cá, ó. 10 gotinhas de vinagre. A mãe tá ajudando aqui, mas o papai, esse brinquedinho aqui, ele tem que sempre estar acompanhado de um adulto. Porque ele tem alguns produtos químicos, 10 gotinhas nesse aí. Isso, 10 gotinhas. Não pode brincar sozinho, criança, não pode brincar sozinho com esses produtos químicos. Então, sempre acompanhado de um adulto. E utilizando equipamento de segurança. Olha o óculos, olha o lugar arejado, aberto. Então, vamos lá. Então, colocou 10 gotinhas de vinagre, né? Despeje o tubo de ensaio contendo vinagre sobre o primeiro tubo. Então, vai pegar o tubo do vinagre e despejar dentro do tubinho lá. Não pode ser o contrário, não? Pegar o tubinho e despejar dentro do outro. Pra tirar a pepita. Isso. Olha só, a solução estava rosa, agora ficou transparente, ó. Então, o que que aconteceu, ó. Fala até aí o que que aconteceu. O hidróxido de cálcio altera a cor da fenolfetaleína para rosa. Ao adicionar o vinagre, a mistura perde a cor, voltando a ficar incolor. Então, a reação química aconteceu, ó. Muito interessante esse joguinho aí pras crianças divertirem. Sempre acompanhado aí dos pais, né? Que tem alguns produtos químicos aí que não pode mexer sozinhos as criancinhas. Então, o que que você diz aí? Dá tchau, pessoal. Tchau.